E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 100 clubes UFC galera Então rapaziada, hoje temos mais um daqueles vídeos que sai 5 horas aqui no canal Trazendo pra vocês as principais notícias que estão acontecendo no mundo da bola E meus amigos, vamos falar sobre o meio argentino do River Plate Que o internacional tem interesse, se essa negociação pode sair do papel ou se não Também vamos conversar sobre o puta clássico de ontem Eu vou dar uma análise aqui pra vocês, dar um feedback sobre o que eu achei do jogo E aí a gente pode ver se as nossas ideias estão batendo Também vamos falar sobre o interesse de um time português em Michael do Goiás E vamos ver qual é esse time que está interessado em contratar o Cavani Um time aqui da América, mano Então já vai deixando seu like aí embaixo, vamos bater pelo menos 500 likes nesse vídeo Não sei como vocês conseguem rapaziada, é só dizer... Mano, já deixa o like agora Já aproveita também e me segue no Instagram que está aparecendo aqui MalframFC Tô te esperando lá, hein irmão? Bora conversar E meus amigos, o Portal Gaúcha ZN trouxe uma matéria nesta quinta-feira Falando sobre o sonho de Eduardo Kundê em contar com o meio campo Nátio Fernandes do River Plate A ideia do treinador argentino é trazer o Meia ao Inter em 2020 Segundo a publicação, Nátio Fernandes já concedeu entrevista na Argentina Afirmando que até o momento não foi procurado pela equipe gaúcha para atuar no futebol brasileiro na próxima temporada Abre aspas Aqui estou muito confortável e não penso em sair Quando as ofertas chegam, analisamos isso com um grupo de pessoas que trabalham comigo, com meu representante E aí decidimos Mas agora não consigo pensar em outra coisa, senão em todos os jogos que se aproximam Afirmou o jogador em entrevista recentemente aos canais Fox Esportes Mesmo assim, os rumores seguem por lá Eduardo Kundê é o sonho do Inter para comandar a equipe em 2020 O treinador argentino levou o Racing ao título nacional na última temporada E molecada, Caio Henrique é um dos destaques do campeonato brasileiro pelo Fluminense E é bem avaliado pela equipe de análise de desempenho do Santos Mesmo assim, o retorno ao clube de formação em 2020 é inviável Caio está emprestado pelo Atlético de Madrid até dezembro E há chance de permanecer no futebol brasileiro na próxima temporada O problema relacionado ao Peixe, porém, vem do passado Pois parte da atual diretoria Santista é contra qualquer chance da volta do jovem de 22 anos Por causa da saída conturbada em 2016 Até porque quando Caio Henrique saiu, a proposta foi baixa Não houve acerto pela renovação do contrato E Caio saiu para o Atlético de Madrid por pouco mais de um milhão E um salário muito maior Sem nem estar como profissional O Santos pensou em contratar Caio ano passado Mas não levou a negociação adiante O destino foi o Paraná Nas últimas horas da janela de transferências Então os caras não querem o Caio Henrique por lá Por uma última saída meio conturbada E meus amigos, ontem tivemos o principal jogo do ano O melhor jogo desde Santos e Flamengo Aquele 5x4 histórico Vasco e Flamengo fizeram um clássico digno do tamanho dos dois clubes 4x4 Cheio de emoção e raça O Vasco levou um gol logo no início do jogo Aos 38 segundos do primeiro tempo E ali parecia que o Flamengo ia matar o jogo logo no primeiro tempo Porém o Vasco conseguiu a virada ainda no primeiro tempo Dos 10 até os 35 minutos O Vasco foi superior Tomou conta do jogo Mas no finalzinho do primeiro tempo O Flamengo empatou com um gol contra de Danilo Barcelos Em jogada ensaiada com Rafinha Que cruzou para a área E aí o Danilo bobeou geral No início do segundo tempo O Vasco novamente tomou conta do jogo E fez um gol antes dos 10 minutos Marco Júnior apareceu livre no meio da zaga rubro-negra E só teve o trabalho de empurrar para a rede Depois o Flamengo pressionou E virou meio que no abafo na força dos seus jogadores Na qualidade técnica de cada um Mas mesmo assim Dava para ver que o Vasco estava muito vivo na partida E mesmo após levar um gol Depois dos 38 minutos do segundo tempo Já no apagar das luzes O Clube Cruz Maltino conseguiu o empate Com a cabeçada de Lucas Ribamar Já na pequena área Transformando o clássico no melhor jogo do ano E assim mano O Luxemburgo foi muito inteligente Ao pôr o Rossi e o Marrone Para jogar atrás dos volantes rubro-negros Ele achou um buraco Que nenhum treinador antes havia visto Esse tempo todo Mérito total para o treinador do Vasco E família A mídia europeia já começa a fazer especulações Sobre qual será o destino do atacante Michael do Goiás Das destacadas aparições do jogador De 22 anos de idade no Brasileirão Segundo diversas fontes E também pelo comportamento habitual Da diretoria do clube A tendência é que ele só saia do clube Por um valor igual ou próximo Da multa recisória prevista em contrato Algum na casa dos 50 milhões Além da qualidade técnica do atacante O diário Lusitano também dá ênfase Para toda a história de superação Que o jogador passou em sua vida Até conseguir no futebol Achar na religião E no futebol as suas rotas de saída O clube português que está interessado Em seu futebol é o esporte E galera Segundo informações dos jornalistas Gianluca de Marzio O Los Angeles Galaxy Antigo clube deslata Embraimovic Quero nome de peso para sua vaga E já tem até mesmo um princípio De acordo com o substituto Que seria ninguém mais ninguém menos Do que o uruguaio Edson Cavani Centro-avante do Paris Saint-Germain Apesar do interesse do Los Angeles Galaxy A tendência é que outros times Tenham interesse também no uruguaio Na própria MLS A franquia de David Beckham E o Inter Miami Também sonha na chegada do centro-avante E inclusive monitora a situação de Cavani No Paris Saint-Germain Para tentar uma negociação O uruguaio tem vínculo com o PSG Até o final de 2020 Cavani perdeu um pouco de espaço Na atual temporada E soma apenas dois gols Em oito partidas Um dos principais motivos Foi a chegada de Mauro Icardi Que deixou a Inter de Milão Para se tornar o novo centro-avante Do Paris E agora galera Eu quero saber a opinião de vocês Sobre cada uma dessas negociações Já comenta aí embaixo Que eu vou estar dando uma atenção Da hora Para os comentários de vocês Respondendo tudo Mano Pode comentar Prometo E se tu curtiu o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Para não perder nada Mano Por hoje é isso Grande abraço do Francesco É nóis E fui